Música Eu sozinho aqui Eu pulo do lado da cama Eu ligo a televisão Olha os meus momentos Tantos segredos Que já não eram somens E nasce um velho diário que nunca te pertenceu Entre palavras não ditas, tantas palavras de amor Essa paixão é antiga e o tempo nunca passou E quando chegar a noite eu não consigo dormir E o coração acelera e eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama, eu ligo a televisão Olhos nos olhos, no espelho e o telefone na minha mão Quando chegar a noite eu não consigo dormir E o coração acelera e eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama, eu ligo a televisão